Olha que legal, a padaria do complexo da Funfarm, que abrange o hospital de base e o hospital da criança e maternidade de Rio Preto, está produzindo mini panetones para presentear pacientes e também colaboradores. Quase 500 quilos de farinha e mais de 300 de frutas cristalizadas, ingredientes que vão sendo misturados para atender a uma meta de produção de 10 mil mini panetones até o dia 23 de dezembro. Está bem rápido, ninguém para, estamos no quadro da produção, todo mundo correndo. A padaria do complexo Funfarm, que atende ao hospital de base e ao hospital da criança e maternidade de Rio Preto, mantém a tradição da entrega de mini panetones para os pacientes e este ano quis presentear também os colaboradores. A gente vê que está todo mundo feliz porque essa cozinha afetiva que a gente faz, fazer aqui os panetones, ver a preparação, entregar agora, ver toda essa alegria. Então tem todo esse processo que combina muito bem com a época de Natal. Carinho que foi bem recebido. A Cláudia, que trabalha aqui há 27 anos, vê o gesto como um incentivo. Um ato simbólico, mas eu acho que é muito especial, é importante, diante de tantas coisas ruins que a gente viveu ao longo desses dois anos de pandemia. Então eu acho que é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de respeito. A campanha de panetones teve um custo de 10 mil e 200 reais para a instituição. Mas apesar do alto valor, não foi o fator financeiro a maior dificuldade. A equipe de mais de 100 profissionais envolvidos no trabalho teve que se desdobrar. A correria é grande durante todo o dia para dar conta de atender ao pedido. A gente começou na segunda-feira, no dia 13, né? E pretendemos terminar no dia 23 de dezembro, né? A entrega para todos os colaboradores e no dia 24 a entrega para os pacientes e acompanhantes. Tem sido bem agitada, né? Os dias têm sido bem intensos, né? Para a gente conseguir conciliar com a produção de panetones e de pães. O resultado, quando sai quentinho do forno, dá água na boca e aquece o coração. Eu acho que a gente merece essa alegria agora no final do ano, todo mundo compartilhando junto e principalmente de uma comida gostosa, que é esse panetone que está sendo feito aqui.